Se tem medo, se tem medo, hein, na verdade? Sei com quem você morre, tenho, minhaiciosa, vim, gente? Se frå odem eu meu coração, cadê o meu coração ou aquele varia? Sem saber tive que aproveita ou diverse? Você deveria les perder o meu coração O que é que é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma